A verdadeira motivação vem de dentro de cada um. Não é o adversário que influencia a nossa motivação. Não é o adversário que influencia a nossa agricultura. Vem de dentro de cada um de nós. É da nossa responsabilidade. De todos. O que eu exijo a mim, exijo a vocês todos. Que dêem o vosso melhor desde o início, galera. Ah, desde o início que dêem o vosso melhor. Entrem ligados, entrem focados. Está entendido? Está entendido? Está entendido? Está entendido? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto